E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, se você não me conhece ainda eu sou o Eric Lodete e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sites que eu faço algumas compras de materiais de tatu Volto a falar, eu não sou patrocinado por ninguém, eu só vou falar, lógico, os sites que eu compro, os materiais que eu uso no meu dia a dia Então se você tem interesse aí, assista esse vídeo, lógico, claro, compartilha e curte para ajudar o canal KDC cada vez mais Ativa o sininho de notificação aí para você não perder nenhum vídeo do canal Vou pôr no tablet para você conseguir visualizar um pouco melhor Eu acho que eu vou falar sobre os três sites aí que eu conheço que são bem seguros que com certeza se você comprar vai chegar bem rápido na sua casa e você vai ter o maior suporte também dessas empresas que eu compro alguns materiais de tatu, beleza? Então vamos para o vídeo, mas antes, roda a vinheta, é nóis! Então vamos lá, galerinha! Seguinte, hoje está diferente, hein? Hoje eu estou tecnologia Peguei o tablet aqui, vou gravar um áudio aqui para vocês, né? Falando sobre alguns sites, mostrar aqui para vocês, né? Essa aqui é a tela do tablet Bom, vou vir aqui no navegador Eu vou começar a falar sobre três sites, tá? Volto a falar que eu não sou patrocinado por ninguém, por nenhum deles Mas são três sites confiáveis, tem muitos mais sites no mercado Eu separei até por abas aqui, ó Por exemplo, eu escrevi aqui no Google, materiais de tatu Tem vários sites que são legais aí Por exemplo, esse JC Tatu Supai aqui também eu já comprei Esse... deixa eu ver outro aqui Vamos ver se tem outro aqui Tem um MK que eu acabei de ver MT Tatu Equipamentos também é um site que eu já comprei e chegou normal Mas eu vou falar dos que eu costumo comprar, tá? O que eu mais compro é o Posca Tatu Já falei em vários vídeos, né? Esse site aqui é muito confiável, né? A empresa é muito confiável Os produtos são de qualidade Então, assim, ó Eu compro a maioria dos meus materiais por aqui Porque, né? Eu tatuo com máquina de bobina Eu só tatuo com máquina Sansky Então, eles são o único revendedor da Sansky no Brasil, tá? E eu também uso a agulha da Whitehead Premium e o Whitehead Normal Que são deles, né? Eu vou até entrar aqui pra ver agulhas, ó Da Whitehead Então, né? Os materiais da Whitehead eu encontro tudo no Posca, né? Eles são a empresa que... Fundadora desses materiais, né? O Whitehead são deles E eu gosto dessa marca de agulha, tá? Volto a falar, não sou patrocinado Mas eu só uso essa marca de agulha Eu gosto muito Então, eu só acabo comprando só aqui no Posca mesmo, tá? Mas, por exemplo Acabei de mudar a aba Pus na Art Fusion A Art Fusion é uma empresa muito confiável Chega muito rápido os produtos, tá? É uma empresa de São Paulo O Posca Tattoo é de Santos Desculpa aí o delay aqui, galera O Posca é de Santos Já a Art Fusion é de São Paulo Chega muito rápido os produtos Também tem ótimos produtos de qualidade É uma empresa muito legal Muito foda Você vai ter total garantia E todo o suporte que você precisa De todos os equipamentos e produtos Que você compra aqui, tá? Eu costumo comprar na Art Fusion É um pomadas Pomadas cicatrizantes Aqui tem um preço bacana E eu gosto e costumo comprar daqui Desse site aqui, tá? E também tem a Electric Deixa eu entrar aqui Acabei não entrando da Electric Electric Inc, né? Que é uma empresa Acho que é a maior empresa do mundo aí Né? De produtos de tattoo Tá? É muito difícil comprar materiais daqui Né? Quando eu vou comprar materiais da Electric Por exemplo O It Que eu uso bastante E a A chinta da Everlast Que eu uso bastante Easy Glow também Eu acabo às vezes Comprando pela Art Fusion Ou até mesmo Pelo Posca Para aproveitar o frete Né? Aí quando um desses sites Não tem Aí sim eu venho aqui No site da Electric E compro essas tintas Que eu gosto Então pessoal Você tem que ir navegando No site, né? Entrando nos sites Para ver ali Qual você gosta Dos equipamentos Qual é o equipamento Que você mais usa, né? Para você tentar economizar E comprar tudo Num site só Para você pagar um frete Ou às vezes Nem pagar o frete Pela quantidade de produtos Que você comprou Às vezes o frete É gratuito Beleza galera? Então hoje o vídeo Foi bem curto Né? Mostrando só alguns sites Aqui que eu costumo Comprar os meus materiais Tá? Espero que vocês tenham gostado E só uma dica Para vocês aí mesmo Se gostou Não esquece de deixar Aquele curtir Ou compartilhar E ativar O sininho de notificação Para você não perder Nenhum vídeo Beleza? Tamo junto Se Deus quiser Até o próximo É nóis Abraço